Suave rapaziada, vamos lá para mais um videozinho aqui em busca do primeiro nuke Vamos ver o que vai dar, eu acho que não vai dar hoje não Esse nuke aqui não Primeiro que no modo de 30 você morre rápido O camper foi lá da puta Que parminha deliciosa Só passa no ar Eu em cima de mim Meus pais Cuidado Em busca do primeiro nuke Passou o ar Morreu Caraca, torou o cara no meio Morreu 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 Só vem Só vem Só vem Não deu Caramba Vamos matar um vagabundo aqui O camper A gente não fica fazendo o que? O camper O camper Não dá mais para pegar o noke aqui não O camper Aqui é O camper O camper Cadê o vagabundo? Bora vagabundo parece Vamos Já era Faquinha marota Vamos que vamos Vamos que vamos 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 Vizinho Vizinho aqui Beleza Caramba Caramba Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E aí Vai dar certo Parando Parando E PTLU Cê morrou quase acabando faltam só duas que então esse foi o vídeo de hoje em busca da primeira núcleo o estado 30 barra 13 nós falou deixe aquele like aquele comentário falou e fui